Bom dia, ao vivo do farol, checo de tainha, rolou agorinha, olha aí, o peixe está vivo ainda. Bateu o vento sul, o peixe já está aparecendo aí. Olha o pessoal colhendo a rede aí. Esse já é raiz, desde cedo já na praia, nessa friaca aí. Olha o peixe, olha. Farol de Santa Marta.